Cara, se alguém pegar Zed e quiser dar pro pai, humilde. Pikezinho, pikezinho, alguém roda, 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 roda. Eu vou de Jax, então. Roda, 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 roda. Blitz, Gragas. Ai, vou me arrascar, tá? Vou de pike. Não tem nada, mano. Não tem nada de legal. Vou de colheita. Colheita, isso aqui, isso aqui. Gosto toda hora, não, curinha mesmo. Não, move speed. Essa porra aqui, foda-se. Cara, tô de pike, rapaziada. Não! Ué, meu flash não funciona mais não. Blitz, não dá pra carregar. Dona devia aí, moleque. Dona devia aí de novo. Coete, mata ele, porra. Nice! Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Meu Deus, o cara é muito bom. Meu Deus, o cara é muito bom. Mata, 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 mata. Não! Caralho, que putaria. Isso que eu gosto. Continua, continua. Full top! Continua. Tô votando top. Continua. Nice, vai pro top. Nice, vai pro top. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai Nossa, que tal, tá muito bom. Brota. O cara pegou o level 2, injustiça. Toma, filha. Mas eu morro. Tá, tá level 2, tá level 2. Nice, nice, nice. Gente, vou dar em flash, vou dar em flash. Tem alguém me ouvindo? Tem alguém me ouvindo? Vou dar em flash. Errado, mas foda-se. VOLTA! Yes! Yes! Vamos pro mid, vamos pro mid, vamos pro mid. Ele tá que level. Ele tá level 3, morri, chat. Será que eu morri, não? Chat, morri. Vou ter que desviar. Desviar um pouquinho. Chat! Meu Deus do céu, velho. O que é isso? Bora, bora. O que eu faço, cara? Bota de MR. Bota de mobility? Não. Vou roxar isso aqui. Já tem bastante mobility. Mas é MR. mano, na real. Fé tem muito CC. E olha lá! 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 queijo, 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 queijo Naaaaa! Hahahaha! Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Ai meu deus do céu, velho! Ahn, é dractar rapaziada? Não, 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 é isso que faz, é garra! Né garra, minha garra! Vou lá pro top, para ajudar o maluquinho! Level 5, na mão de esta torre, nossa, nossa... Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Tá bom, NT, 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 NT. Não ia matar, anyway. O que foi isso? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso. Será que tá? Ah, ele matou meu amiguinho? Peraí, mano, como que essa porra de baixo foi visível? Eu não vi ele matando ninguém, tá? Tem um item, chat, mal-morte. Mas não vou fazer mal-morte, eu vou fazer... Yomush. Nice! Você viu no dinheiro que a gente ganhou? Aí, rapaziada, olha a velocidade agora. Agora, 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 agora. Pega a visão. Opa. 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 Vambora. Cara, eu vou pegar a limiar da noite, chat. Pra ficar mais perigoso. Perigoso, meu. Você é meu level 11. Cara, você não sabe que eu tô level 10, chat? Level 10, meu. Cara, eu vou pegar a limiar da noite. O que é isso? Cara, era fle... Mano, o que eu fiz, bro? Era flecha auto-ataque. Era flecha auto-ataque, é. Eu juro pra vocês. Mostra a runa, Juqueira. Coletinha, impacto. Achei esse que deu ele pra correr. Tamo bem rápido, mano. Tamo bem rápido. Vamos ver se vai que eu morrer, gente. Vamos ver se vai que eu morrer. Mano, eu dei Qzinho, mas pegou no Ryze em vez de no Varus, brother. Puta que pariu. Eu tenho que mandar mais executos. Só um Rzinho. Eu não tenho que fazer a play. Eu tenho que deixar meu time fazer a play e eu vou só macetando. Só que meu time não tá fazendo muita play, brother. Cara, cadê eu, Nautilão e Blitz? Juntos. Igual eu tava dando no começo, mano. Eu quero assim, eu quero assim, chat. Eu vou fazer uma defdance, mano. Eu não sei o que eu faço pra agora, brother. Eu não sei o que eu faço pra agora. Toma! Não! Eu morri nisso! Fica balão com esse jogo. Ou a gente perde ou a gente ganha. Vambora, time! Os caras tão muito atrás, mano. Fizeram três dragões já. A gente só tá pensando em Q. Mas tá maneiro. Tô full build em 15 minutos. Ai, ai. Vai que é balanceado, pô. Bora, 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 bora. Usei esse item. Tô na busca. Tô na busca. Toma. Meu Deus. Meu Deus, chat. O que acabou de acontecer? Pô, Deus. Olha a play, chat. Olha a play, olha a play, olha a play, olha a play. Olha a play. Olha a play. O que acabou de acontecer? Como é que eu saio disso? Vai lá? O que acabou? O que é isso? Nossa, eu não tenho GA Eu não tenho GA, eu não tenho GA, chat Faltavam 8 segundos, eu achei que eu tinha Tive a bosta nesse jogo? Tem aposta, rapaziada? Isso aqui é full criação de conteúdo, mano O único free win no Earth é Zedão, cara Zedão é free win, o resto é full criação de conteúdo Mano, eu gostei de Pyke, cara Eu gostei de Pyke Eu acho que eu poderia ter feito a mecânica do E Garra melhor Mas fora isso, achei bem forte Bem forte Se a gente compra o bulletinho do nosso CC aqui, dá a melhor, se pá Mas juntou muito tarde no jogo Bom, play pro Blitão Tchau 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 Tchau